Onde tem gás de criação, tem homem e tem cidadão, mas tive bem respeitado Eu era um filho sem dono, me enfiei no abandono E às vezes eu durmo sem sono, vou viver tão despejado Sou filho de gente boa, eu nunca fiz nada à toa Só me banhei na garoa, correndo atrás do gado Sojo de reunião e de festa de afastação E às belezais do sertão, em nossas festas de gado A belezais do sertão, a belezais do sertão, em nossas festas de morão E às belezais do sertão, em nossas festas de gado Do gado no tabuleiro, e eu quando vou ao campo, eu choro sem parar Pediu pra não ouvir choro, no pé de ouro Se abraçou com carmelita, beijando o jibão de couro Antes de fechar os olhos, se despedindo o patrão Dizendo pra carmelita... E às belezais do sertão, em nossas festas de gado